Gente, tudo bem com vocês? Vim aqui provar essa balinha da Sete Belo, né? Assim, eu não sei se é nova, porque eu não tinha... Peraí que eu vou... é... vou abrir com a tesoura, peraí. Já abri, gente, ó. Vamos ver. Vou mostrar pra vocês como que é. Ai, gente, ó como é a balinha. Peraí, deixa eu pegar aqui. Eu acho que é bala. Eu tô sem... Ah, não. Peraí, deixa eu pegar meu óculos. Peraí. Peguei o óculos, né? E é bala. Eu achei que era chiclete, mas é bala, ó. Hum... É bala Sete Belo. Olha aí. Vou ver se eu consigo. Ó. Vocês estão vendo, ó? E ela tem aquela casquinha dura, não é igual a outra que é... Molinha, ó. Durinha, ó. Durinha e macia ao mesmo tempo, tá vendo? Ó. Essa casquinha que eu tô falando. Aqui. Olha, não? Olha, não? Hum, bom demais. Aprovada. Hum, delícia. Muito bom. Hum, delícia. Obrigado.